Fala moçada, beleza? Estou aqui na Marina Marcones, onde eu deixo o meu barco E eu vou fazer aquele vídeo que eu estava devendo para vocês Vou falar sobre quanto eu gastei para montar esse barco Eu, como bom engenheiro que sou, deixei tudo anotado Tem uma planilha com todos os valores do que eu gastei para montar esse barco Tenho tudo aqui anotado, desde o barco, do motor, carreta Até a instalação elétrica, iluminação e assim por diante Então eu vou passar para vocês tudo o que foi gasto nele Para que vocês possam ver que dá para ter um barco também Para você fazer suas pescarias, beleza? Vamos lá? Pessoal, esse aqui é um casco Bote Brasil Esparta 480 Um barco de 4.8 metros, de 1,72 de boca Fabricado aqui em Itajaí, Santa Catarina, pelo pessoal da Bote Brasil Esse casco aqui, vocês conseguem pagar hoje Eu paguei R$ 7.800 na época Hoje vocês vão pagar na faixa de R$ 8.500 Então R$ 8.500 o casco Pessoal, esse aqui é um motor 30 HP, dois tempos, da Ideia A Ideia é uma marca chinesa que está sendo importada pelo pessoal aqui de Blumenau Da Ideia, Brasil Esse aqui é um dois tempos, 30 HP, como eu falei Ele é partida manual, é o mais simples dos 30 HP Ele não tem trim, é só partida manual E o trim é manual também Esse aqui eu paguei na época R$ 11.500 Esse é o preço que vocês vão achar no mercado hoje Vai variar aí de R$ 11.000 a R$ 12.000 Esse valor vocês vão pagar nesse motor aqui, beleza? O motor está aguentando bem, é econômico E eu paguei barato, comparado aos outros motores Mercury, Yamaha E tem mais que tem no mercado, Suzuki e tudo mais Um motor guerreiro, está aguentando bem e é barato, beleza? E por último do kit Essa aqui é a carretinha que eu estou utilizando É da Nobre Car de Curitiba Essa carreta aqui, eu pedi ela específica Eu queria essa carreta porque ela é mais larga Se vocês forem reparar, esse casco Ele tem R$ 1,72 de boca Ele tem R$ 1,40 entre quilhas Então eu queria uma carreta que o barco Ficasse dentro dos paralamas Então eu optei por essa carreta da Nobre Car Essa carreta aqui, ela é galvanizada a fogo Para aguentar no mar, tá? Então ela é um pouco mais cara por causa disso Mas ela gira na faixa de R$ 4.000 essa carreta aqui R$ 4.000, R$ 4.500, beleza? O diferencial dela é largura Dá até para uma lancha de 16 pés E galvanizada a fogo, tá? Então essa aqui na faixa de R$ 4.000 Claro que você pode comprar uma carreta um pouco mais barata Principalmente se você utilizar em água doce Você não vai ter o problema da necessidade De a questão da maresia e do sal De danificar tão rápido Então, resumindo Nós temos aqui R$ 8.000 Mais a carreta R$ 12.000 E mais um motor na faixa de R$ 11.000 Então se você conseguir um motor aí um pouco mais em conta Quem sabe um R$ 25.000 Ou até um R$ 30.000 Ou um R$ 40.000 usado Você consegue montar um conjunto desse Na faixa de R$ 20.000, R$ 22.000 Beleza? Uma carreta mais simples Você vai pagar isso aí em torno de R$ 20.000, R$ 22.000 Então isso eu quero dizer o que para vocês? Vocês conseguem montar Um barco desse, por exemplo, em duas pessoas Dois amigos R$ 10.000, R$ 12.000 cada um Você monta um barco desse aqui para você andar Então não é uma coisa tão cara Os preços subiram um pouco por causa do dólar Mas nessa faixa mais ou menos Você consegue comprar um barco hoje para você navegar Claro, eu vou falar do motor também A gente tem o motor elétrico da Mincota lá na frente Que é com o iPilot, né? O sistema de âncora Mas você pode utilizar um motor na mão mesmo Você vai pescar em lagos Você vai pescar em rios abrigados Você usa o motor elétrico na mão Mas vamos chegar lá, beleza? Então só para falar Mais ou menos um conjunto aqui Em torno de R$ 20.000, R$ 22.000 Vocês montam um conjunto desse Pessoal, falando em acessórios e equipamentos Começando aqui pelo Sonar Eu utilizo esse Helix-5 da Hummingbird Esse Sonar aqui Hoje vocês encontram no mercado Pode encontrar inclusive lá na Chumpesca Na faixa de R$ 4.500,00 Então é mais um acessório Não é necessário para todas as pessoas Dependendo do teu tipo de pescaria Você pode utilizar até um mais simples Mas esse aqui que eu estou utilizando Para mim, para pesca de costeira É o ideal, é o mínimo necessário Para a gente utilizar Na faixa de R$ 4.500,00 Chegando aqui na frente, pessoal Na proa nós temos o motor elétrico Esse aqui eu acho que é o que mais tem curiosidade Do pessoal saber valor E realmente pesa um pouco no orçamento Para montar um barco desse tipo Para nós que pescamos na costeira É muito relevante a utilização Do sistema iPilot Que é onde a gente consegue ancorar Sem utilizar o ferro Sem utilizar a âncora A gente ancora com o próprio motor elétrico Ele fica parado no local que a gente quer Isso é muito versátil E para a gente aqui é necessário Para a sua pescaria pode ser que não seja Mas no caso aqui Esse motor é um Mincota Power Drive De 55 libras 12 volts marinizado Você vai encontrar hoje no mercado Também falando Hoje a gente está em abril de 2021 Então a gente está falando de um dólar um pouco alto Mas você vai pagar na casa Hoje de R$ 11.000 a R$ 12.000 Esse motor aqui Se tiver variação de dólar Eu já sei de gente que conseguiu um pouco menos Na faixa de R$ 9.000 Mas dependendo do que você for pegar Você vai pagar isso aí Uma média de R$ 11.000 Esse motor elétrico aqui Para a gente aqui é extremamente importante Depende da sua pescaria Como eu falei Você pode utilizar um motor mais simples No pedal, sem iPilot Ou ainda o motor de mão Fixado na lateral aqui do barco Então Para nós aqui é ideal E a opção que a gente tem É o Mincota Power Drive Pessoal, o conjunto está montado A gente já tem motor A gente já tem casco Já tem carretinho Motor elétrico e sonar Agora a gente tem que falar das baterias Instalação elétrica Bomba de porão Salvatagem Tem vários itens aqui Que às vezes não aparecem Mas isso tudo custa E não custa pouco Baterias Eu tenho duas aqui Eu tenho uma por motor elétrico Uma estacionária De 115 amperes Paguei R$ 700 E eu tenho mais Uma outra bateria De 45 amperes Que eu uso para sonar Bomba de porão E iluminação Poderia também ser Para ligar o motor Se ele fosse Com partida elétrica Foram mais R$ 300 Então aqui Conjuntos de baterias Mais instalação básica Aqui na faixa de R$ 1.000 Pessoal Finalizando a parte Aqui de montagem Do barco Nós temos os bancos Que são muito importantes Fazem toda a diferença Tanto na parte De quando você está pescando Com ondulação Que te garante Um pouco mais de segurança Quanto na parte de conforto Quando você está pescando Sentado Ajuda muito Num dia cansativo De pesca É muito bom Para navegar É essencial Você fica em uma posição melhor Você não bate Seco no casco Então é muito bom Eu montei três aqui Eu tenho mais um Que não está instalado Essa haste Com o banco Custa R$ 800 Cada um Então esse conjunto Que custa R$ 800 Com a base Mais aquele E aquele custa R$ 3,99 Então você pode colocar Na casa de R$ 2.000 Para se montar Um conjunto Desse banco Para o seu barco Pessoal Essa plotagem Aqui que eu fiz Quem fez para mim Foi o Jeff Lá da comunicação visual ZZ Essa plotagem Aqui ela sai na faixa Mais ou menos Depende como você vai fazer Entre R$ 1.500 A R$ 2.000 Então esse é um item Claro que nem todo mundo Vai fazer Não é obrigatório Mas eu Pelo trabalho Que eu faço Para vocês Para as marcas Eu plotei meu barco Então mais R$ 2.000 Aqui para fazer Essa plotagem Pessoal Para finalizar aqui Falando de acessórios Mais básicos Iluminação Instalação elétrica Chave seccionadora Para desligar motor Bomba de porão Escotilhas De inspeção Todos esses acessórios Âncora E tudo mais Gastei mais R$ 2.000 Então para terminar o barco Para finalizar Deixar ele pronto Mais R$ 2.000 E se você For deixar o seu barco Em uma marina Como a marina Marcondes Rover Aqui Isso vai ser Muito benéfico Para você Que precisa deixar O seu barco Em um lugar abrigado Que você não tenha Com segurança No mar Para a gente Tem que toda vez Que a gente usa o motor A gente tem que lavar O motor Tem que adoçar o motor Eles lavam Todo o barco Todo Toda vez que utiliza No mar Tem que lavar Então isso tudo Na marina É uma vantagem Para você Aqui na marina Marcondes Rover Gira em torno De R$ 25 O pé Então se você For deixar A sua embarcação Aqui Você vai pagar Nessa faixa Pessoal Finalizando aqui O vídeo Para vocês Espero que tenha Sanado algumas dúvidas De quem me perguntou Nos comentários Ou me pergunta No Instagram Esses são os valores Básicos Tem uma variação Como eu falei Você pode comprar Um casco usado Comprar um motor usado Vai ter algumas variações Mas a montagem Do meu barco No final Da minha planilha Ficou em R$ 45.385 Esse foi o valor Para eu montar A embarcação Dessa forma Que ela está aqui No final do ano passado Então vai ter variação De dólar Variação de época Mas é mais ou menos Para vocês terem uma ideia Como eu falei Se você pegar Você não vai andar De barco sozinho Então se você pega Você é um amigo Você consegue comprar Consegue Ajuda aqui Ajuda ali Às vezes como eu falei Comprar um motor usado Alguma coisa nesse sentido Você consegue baratear Um pouco mais Mas aí na faixa De R$ 20.000 Cada um Você consegue montar Um barco desse aqui Para você navegar Pegar peixe Como vocês sabem Quem acompanha o canal A gente navega Em toda a região aqui Do litoral catarinense E vai muito bem Uma embarcação como essa Então se você quiser Entre em contato Com a Bote Brasil Entre em contato Com a RIDEA Com a Mincota Com a Aqua Brasil Com a Nobrecar E outras marcas Que vocês viram aqui Bancos Juca Marítimo Então se vocês tiverem interesse Podem entrar nos contatos Que eu vou deixar aqui embaixo Para montar o seu barco Fechou?